Oi gente, a gente tá em Liverpool e a gente deu muito sorte porque tá um pôr-do-sol lindo ali Albert Dock, a doca do Albert, tá muito bonita. Gente, olha o tanto de cadeado. Mais cadeados, com meta do Leo, tem cadeado de todos os países, em todas as línguas, cadeado antigo. Ainda estamos na doca do Albert. Aqui em Liverpool tem um monte de super lamb banana, esse é o primeiro que a gente encontrou. Outro super lamb banana, bem artístico, mais um super lamb banana. A gente tá tentando achar a estátua dos Beatles. É o museu de Liverpool. E a estátua dos Beatles fica bem na frente. Os Beatles tocaram no Teatro Empire em 1965, mas eles nunca realmente saíram daqui. Eles são sinônimo com a cidade. Então, a gente acabou de chegar no pub, onde os Beatles tocaram pela primeira vez, em 1960 alguma coisa. E eles já tocaram mais de 250 vezes, chama Cavern Club. Vamos lá, gente. Tchim, tchim. Cheers. Estamos aqui no restaurante do lado do Cavern Club. Estamos aqui no Ex-ika, cara, Estou vendo eles chegarem. Bom dia. Estamos indo tomar café da manhã. Vou filmar um hotel temático para vocês. Obrigado. Gente, é a melhor parte do dia, né? Eu gosto de comer um café da manhã. E aí, mãe, o que você vai tomar? Tudo. Eu quero um café. Uma das coisas para ver em Liverpool é a escultura chamada Super Lime Banana. Uma gestão de um cordeiro com banana que tinha bastante nos cargos. Porque Liverpool é uma cidade que tem bastante importação e exportação. Essa rua chama Bold Street. Tem várias lojinhas. Agora a gente está indo para a Catedral. Chegamos na Catedral de Liverpool. E eu acho que a gente vai subir para ver a cidade. Né, mãe, pai. Você vai mesmo? Ela falou antes que não iria não, hein? Quero ver. Tirar uma foto de celular de cima. Essa é grande, hein? A altura do teto, gente. O designer dessa catedral foi o mesmo que fez o telephone box. Cabine de telefone. Giles Gilbert. Agora a gente vai subir. Uh! Vamos lá. Ainda bem que tem elevador. Sim. Esse é o primeiro elevador. E depois tem mais outro elevador. É evitar todos os custos. Vamos lá. Vamos lá. Desce pra andar. Estamos chegando. Gente, que legal. São os sinos. Imagina se tocar quando a gente estiver aqui. É. Vou cair daqui. Vamos de novo subindo. Vamos de novo subindo. Falar pro seu pai que tinha um barco e ele estava fazendo cerveja de glássica assim. Chegamos no topo. Tem um pub aqui. Que dá pra comprar cerveja. Só que não. Só que não. Foi aqui, Lucia. A vista. Por lembra, a banana veio comigo. Mais um super lambanana. Esse é estiloso. Esse é o museu que conta a história dos Beatles. Pegamos aqui o Rio, né? Essa foi uma das primeiras guitarras do Paul McCartney. Aqui é o escritório onde eles começaram a divulgar os Beatles. Pra promover o rock and roll. Foi aqui que os Beatles tocaram mais de 250 vezes. Eles recriaram o lugar dentro do museu. Com o máximo de detalhe possível daquela época, né? Aqui é o primeiro lugar que eles gravaram. Aqui é o primeiro lugar que eles gravaram. Aqui é o estúdio. Agora a gente está entrando no marino amarelo. Aqui no museu tem uma cabine dedicada pra cada um dos Beatles, né? Essa é pro Paul, Paul McCartney. Essa é pro Ringo. Esse aqui é dedicado pro John Lennon, né? E aquele ali pro George. Óculos laranja do John Lennon. Quando ele compôs o som do Imagine. Oi, gente! Aqui é a Mari no futuro. Eu esqueci de me despedir de vocês. Então resolvi gravar uma conclusão da viagem. Liverpool superou minhas expectativas. Eu não achava que a cidade ia ser tão bonita e tão cheia de vida, né? Porque pelo menos aquela parte ali do The Cavern. Que foi onde os Beatles tocaram pela primeira vez. Tava tendo música ao vivo. E tinha um pessoal muito animado ali. Liverpool é muito mais do que só a cidade dos Beatles, né? Tem várias coisas pra ver, pra visitar. Por exemplo, a Catedral. Às vezes valeria a pena ter ficado um pouquinho mais do que 24 horas. Porque assim, não deu tempo da gente visitar o museu. E eu tenho certeza que a história da cidade deve ser super interessante. Liverpool fica num lugar super estratégico. Inclusive tem uma balsa que dá pra você pegar de Liverpool, da Inglaterra. E em quatro horas você chega em Dublin, na Irlanda. Em relação aos gastos da viagem, né? O hotel a gente pagou 59 libras pela diária pra duas pessoas com o café da manhã. Mais a gasolina, porque a gente foi de carro. E toda viagem você tem que separar um dinheiro pra alimentação, né? E pra visitar algum lugar turístico se você quiser. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreva no meu canal. E nosso road trip não para por aí. O meu próximo vídeo vai ser a viagem que a gente fez pra Wales. Pro País de Gales. Muito obrigada por assistir o vídeo. Um beijo. e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.